Nós somos a Back and Roll e estamos no Rock Gaúcho na TV! Estamos começando mais um Rock Gaúcho na TV. Estamos aqui na estúdio para conversar com a banda Nitro Diesel. Vou te apresentar a banda. Eu sou o Lux, vocal e guitarra. Aqui do meu lado, Tug, baixista, Will, na guitarra solo e Lima na bateria. E já começando, como é que surgiu o nome da banda Nitro Diesel? O nome da banda Nitro Diesel surgiu da seguinte forma. A gente queria um nome que tivesse a palavra Diesel. A gente gostava muito dessa palavra. A gente achou que tinha muito a ver com a sonoridade que a banda vem apresentando. Mas a gente tinha escolhido um nome meio peculiar. A gente escolheu para início da banda o nome Diesel Dizus. Só que a gente achou que o pessoal não ia entender muito bem a brincadeira de... Tinha um logo com Jesus, com um bonezinho de caminhoneiro, uma cervejinha na mão. A gente achou que o pessoal não ia entender muito bem. E pensando assim, a gente começou a testar vários nomes e a gente achou em Nitro Diesel a sonoridade perfeita para casar com o som que a gente está querendo apresentar. E há quanto tempo vocês estão juntos? Como é que vocês se conheceram? A gente fez em março, no final de março, um ano de banda. É uma banda relativamente nova, mas eu e o Will a gente já tocava há bastante tempo. A gente se conhece desde pequeno, desde criança. O Lima é meu irmão, né? Não tem muito o que falar, né? E o Tugue a gente achou ele num site de relacionamento da internet. A gente procurou por bandas que nos influenciavam e baixistas que curtam essas bandas. E a gente achou que teria um interesse em tocar com a gente. E a gente acabou achando esse cara aqui, que é o melhor baixista com quem a gente já tocou. E eu queria que cada um de vocês agora falasse sobre suas influências, que vocês se inspiram para estar fazendo o som da banda. Eu me inspiro no Kiss. Mas é, rock'n'roll, ACDC, Led Zeppelin, a gente gosta bastante. Eu gosto de Madonna também, algumas coisas de pop, assim. Cara, eu gosto bastante de Motorhead. E a carreira solo do Billy Sheehan também eu tô achando bem interessante. É um puta baixista, um cara que toca muito. E além do rock'n'roll, eu tô ouvindo bastante jazz ultimamente, Charlie Parker. Mas no geral é isso, assim. A minha influência pessoal é essa. Bom, a minha influência pessoal é... Eu gosto muito do Pantera, da Embag Daryl, Randy Rhoads. Esses guitarristas mais clássicos, assim, também. Itaístas mais virtuosos da área do Paul Gilbert, do Malmsteen, do Vinnie Moore. Gosto de bastante coisa, na verdade, musical, assim. Desde rock'n'roll, metal, até jazz, música brasileira. Eu sou um cara bem eclético, assim. Tem influências diversas. Eu sou tipo o negão aqui. É bem eclético. É por isso. E eu queria saber se a banda tem alguma curiosidade, alguma coisa que já tenha acontecido durante shows, ou turnê de vocês, ou até mesmo na gravação. Olha, tem uma curiosidade que, durante um ensaio, a baqueta do nosso baterista Lima quebrou e voou direto no meu olho. Pegou de lado, infelizmente não aconteceu nada. E aí, depois, na segunda vez, no mesmo estúdio, eu tomei um choque, caí duro no meio do estúdio, no meio do ensaio. E foi um caos total, porque, tipo, eu desmaiei e o pessoal saiu me carregando pra fora. Queria só falar uma coisa pro Leonel da Calibre a respeito daquele incidente do Jack com o piano, com o teclado, aliás. Cara, aquele teu teclado poltergeist, pelo amor de Deus, cara. Quando tu passar o som e botar aquilo lá, põe direito pra não chegar 10 no palco pra poder juntar aquilo lá, cara. Por favor, é isso aí. Queria saber, na opinião da banda, como é que tá o espaço pro rock independente no nosso estado? A gente acha que tá meio fraco, na realidade, porque, hoje em dia, o pessoal não tá mais saindo de casa pra assistir, não tem mais público. Então, tem bares legais, mas a maioria dos bares tá investindo em bandas-tributo, então o pessoal quer fazer um trabalho próprio, não tem muito espaço pra fazer. Tem bares legais, sempre tem, sempre vão ter alguns bares legais que investem no pessoal, mas já foi muito melhor do que é hoje. E, baseado na tua resposta, tu acha que as bandas covers estão tirando espaço das bandas com trabalho autoral? Aos poucos, mas tá, realmente tá acontecendo. Eu não posso falar muito, porque eu também toco com banda cover e a gente se vê obrigado a isso pra gente poder chegar em alguns lugares, chegar em alguns bares e a gente poder entregar um CD nosso. A gente tem que chegar primeiro com uma banda cover ou alguma coisa assim. E eu tenho amigos também que tem bandas de música própria, mas em determinados lugares eles são chamados pra fazer cover. Enfim, é complicado, tá complicada a situação. Eu acho que tá retirando sim, eu acho que tá retirando o local, mas isso tem muito a ver também com o fato do público não querer sair de casa pra ver uma banda nova e ver a mesma coisa que se repete há 20, 30 anos. Eu tô aqui com um CD promo da banda e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre ele, como foi feita a gravação e a produção no mesmo. Bom, a gente fez a gravação do promo no estúdio Marquise 51, com o produtor Reizi. A gente foi lá, mostramos algumas músicas pra ele, ele selecionou as duas que ele gostava mais. A gente trabalhou junto em cima das músicas e gravamos. Foi um processo de gravação até bem rápido. A gente levou poucas horas pra gravar, em pouco tempo ele tava mixado e entregue já o material pra gente. A gente já pôde colocar ele na internet, colocar no MySpace, enfim. E foi uma grande experiência pra gente ter feito a gravação desse promo, porque a gente aprendeu muita coisa até de estar trabalhando com um profissional, como o Reizi, que já gravou com bandas como a Drive, a Identidade. E com certeza ele ensinou pra gente muita coisa nova e a gente é muito agradecido a ele por isso. Queria saber quais são os planos da banda pro segundo semestre de 2009. A gente vai compor novas músicas pra gente ter o nosso álbum finalizado, talvez final do ano que vem, mas pro final desse ano agora, gravar mais duas músicas e continuar fazendo show, botando a cara a tapa aí pro pessoal saber quem é a Nitro Diesel. Eu queria saber na opinião da banda qual a importância da internet com o meio de divulgação e como é que o pessoal de casa pode estar entrando em contato com vocês. A internet é um benefício que custa caro, porque antigamente tinha uma música boa, tu gravava um disco, tinha todo um apoio. Por quê? Porque todo mundo iria comprar um disco teu por causa de uma música. Hoje em dia não, hoje em dia é com a internet. É muito fácil o cara chegar lá e baixar uma música só, não precisa comprar o CD inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é um ótimo meio de divulgação. A gente tem o MySpace, o nosso MySpace que tá aqui na camiseta. A camiseta, ela foi... Queria agradecer, inclusive, porque a camiseta foi feita por um grande amigo meu, o Sonic. Vocês podem ver outras artes dele no Fotolog, fotolog.net.sonic.nm. E no nosso MySpace tem as duas músicas do nosso single, do nosso promo. Tem fotos, contato pelo Orkut. Vocês podem entrar através do MySpace, acessar a gente, o nosso profile. A gente tá sempre respondendo a galera, estamos sempre mantendo contato com todo mundo. A gente gosta de que o pessoal comente na nossa comunidade. Enfim, telefone de contato é 9307-1644, é 51, aqui de Porto Alegre. Você, então, vai agradecendo a presença da banda aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto pra estar mandando recado pra você da audiência. Queria, então, agradecer a audiência, agradecer a oportunidade do Rock Gaúcho de ter aberto o espaço pra gente. Acessem o nosso MySpace, ouçam as músicas, curtam a Nitro Diesel, vão aos shows e assistam o Rock Gaúcho na TV. Valeu! Acessem o nosso MySpace, ouçam as músicas, curtam a Nitro Diesel. Que, garota! Seu pai lhe disse que eu não sou ninguém. Sua mãe lhe disse que eu não presto também. E você acha que ninguém entende você. Não vá pensando que é simples assim. Eu sou canal e não respondam por mim. É melhor que eu discute e me esqueça de que eu desapareça. Ei, garota Você procura por um cara legal Os casos sérios é de seta e tal Melhor ouvir o que eles têm pra te dizer Dá uma atenção no que é simples assim Eu sou o canal e não respondo por mim É melhor que eu se escute e esqueça Antes que eu desapareça Dá uma pensando que assim é melhor Ninguém vai querer chover na pior Recomendo que esqueça que conheceu Uma parada como eu Eu sou o canal e não respondo por mim Eu sou o canal e não respondo por mim É melhor que eu se escute e me esqueça Antes que eu desapareça Não tá pensando que assim é melhor Ninguém vai querer chover na pior Recomendo que esqueça que conheceu O mal para ter como eu O mal para ter como eu O mal para ter como eu Visite o portal do Rock Gaúcho na internet E veja notícias, agenda, bandas, promoções E ainda o nosso Rock Gaúcho na TV O Rock Gaúcho na TV tem o apoio da Casa dos Extintores Há 35 anos com tradição e segurança No bairro Medianeira em Porto Alegre Fone 3223-6469 www.casadosintintores.com.br Olá pessoal, eu sou a Carole Sou a Viviana Riaga Nós somos a Cacto Rosa E estamos no Rock Gaúcho na TV .com Ideias, tecnologia para a internet Crie ou pede seu site ou sistema com quem entende www.comideias.com A Transleal trabalha há 35 anos com o Escolado, Colégio Marinho Maculado e Passeios Microônibus novo com DVD, CD Player com MP3 e ar-condicionado Ligue 32688181 ou 91414181 Voltando então com o Rock Gaúcho na TV Você ia curtir a matéria com a banda Nitro Diesel aqui de Porto Alegre Matéria gravada na Dub Studio E agora vai curtir três clipes O clipe da Apocalipse Um clipe exclusivo da Amêndoa E no quadro Você, no Rock Gaúcho na TV Um clipe da banda Auditiva Lembrando que quem perdeu os programas anteriores Todos eles estão no site www.rockgaúcho.com.br Continue com a gente Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Como eu saí, ponte de Deus Para os lugares, sempre o mesmo céu Dublar do céu Dublar do céu Não vai chover, não Dá uma saudade Vítima e infosante Ela é quem me tem na mente As caminhas da arte Perante que eu posso voar É a seus hospitais e poder Tudo que eu sei Consigo dizer Você me vai limpar aqui Dublar do céu Dublar do céu Não vai chover, não Não vai chover, não Há uma saudade Vítima e infosante E ela é que me tem Pra mim de ti Mas da vida Pede que eu postua Peço os sinais Me tornei Por tudo que eu sei E desejo te dizer Seu brilho vai gritar aqui Por lá do céu Por lá do céu Não vai jubber não Ou é só passageiro E vai bater som de mãe Demais 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 Por lá do céu Por lá do céu Por lá do céu Por lá do céu E vai bater E vai bater E vai bater Por lá do céu Eu não amo Eu tenho Tempocalypse E vai bater Eu tenho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.